Olá! A meditação de hoje será uma viagem para um dos lugares mais sagrados da Terra, Machu Picchu. Você sabia que você não precisa estar fisicamente em um lugar para acessar a energia desse local? Usando o poder da nossa mente, nós conseguimos ultrapassar barreiras de tempo e espaço. E se você colocar toda a sua intenção nessa prática, você realmente estará em Machu Picchu. Vamos embarcar nessa jornada? Primeiro, sente-se em um lugar confortável e feche os olhos. Comece a fazer algumas respirações bem profundas. Apenas sinta o ar entrando e saindo pelas suas narinas, trazendo sua atenção para o momento presente e acalmando seus batimentos cardíacos. Então, imagine a sua frente, uma estrela de Davi do seu tamanho. Ela é composta por um triângulo virado para cima e um triângulo virado para baixo. Essa imagem é tridimensional, formando uma mércaba. A mércaba é o seu veículo de transporte que vai te levar para Machu Picchu. Caminhe em direção a essa imagem e entre dentro da sua mércaba. Para iniciar a sua viagem, repita mentalmente. Estou pronto para ir a Machu Picchu. Sua nave começa a se movimentar de forma muito sutil, flutuando, atravessando fronteiras, até que você chega no peru. Chegando aqui, seus pés tocam o chão e agora você pode caminhar. Você percebe que está no meio de uma floresta. A brisa gelada da cordilheira dos Andes toca o seu rosto, mas o seu corpo está aquecido pelas roupas que te protegem. Ainda é noite e quando você olha para cima, você vê o céu estrelado mais bonito que você já viu em toda a sua vida. É inacreditável a quantidade de estrelas que você consegue ver quando está longe das luzes da cidade. Esse momento é único e vai ficar gravado na sua memória para sempre. Logo, o céu começa a clarear aos pouquinhos e o dia começa a amanhecer. Ainda está escuro, mas você já consegue enxergar uma trilha na sua frente. Caminhe por essa trilha. Caminhe por essa trilha. Perceba cada passo que você dá com consciência. Perceba a sua respiração enquanto você caminha. O ar gelado entrando pelas suas narinas. A respiração acontecendo de forma sincronizada com os seus passos. O céu vai ficando cada vez mais claro. E agora você consegue avistar lá na frente um portal feito de pedras. Continue caminhando em direção a este portal. A medida que você se aproxima deste portal, você sente no seu peito que você está chegando perto de algo grandioso. Seus batimentos cardíacos ficam mais fortes e você começa a sentir uma energia incrível tomar conta do seu corpo. Chegando lá, você descobre que está no portal do sol. Esse lugar está no topo de uma montanha. E através dele, você vê pela primeira vez a vista de Machu Picchu. Uma felicidade sem tamanho toma conta do seu corpo. Você sente um arrepio que começa na ponta dos seus pés e vai até o topo da sua cabeça. Você mal pode acreditar que está diante de um dos lugares mais sagrados do planeta. A emoção é tão grande que transborda através dos seus olhos. Apenas aproveite este momento. Sente-se em uma rocha e por um minuto, admire Machu Picchu. Lá embaixo, sendo banhada pela luz do sol que nasce através das montanhas. Música 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 Agora é hora de chegar mais perto. E você começa a caminhar em direção à cidade perdida dos Incas. Chegando aqui em Machu Picchu, você deixa que a sua intuição te guie através das ruínas. Música Você vê uma combinação de largos terraços gramados e construções feitas de pedras gigantescas encaixadas de uma maneira perfeita. Música Por um momento, permita-se se perder pelas ruínas, apenas caminhando por onde o seu coração te levar e observando cada detalhe. Música Observe as construções. Música Música As plantinhas que começam a nascer entre as rochas. Música E aqui você começa a imaginar quantas histórias já se passaram nesse lugar. Música Quantas coisas já aconteceram aqui. Música Música Quem foram os Incas que um dia habitaram esse local? Música Continue caminhando. Música Até que você escolhe um lugar para se sentar. Música Música Você senta em uma pedra onde você consegue ter visão de toda a cidade de Machu Picchu. Música Agora você está pronto para receber toda a energia. Todos os downloads que estão disponíveis para você neste portal sagrado. Música Música Machu Picchu é o chakra sacral do nosso planeta. E é um dos principais portais por onde a Terra recebe energia de outros lugares do universo. Música Música Antigamente aqui era uma grande universidade. Música Onde os nossos ancestrais incas estudavam novas tecnologias. Música Nas áreas de astronomia, agronomia, medicina e arquitetura. Música Música Você está acessando altíssimas vibrações de inteligência e sabedoria. Música Música Lá do céu desce um fecho de luz. Música Que vem a sua direção. E entra pelo topo da sua cabeça. Música E começa a preencher todo o seu corpo. Música Música Seu corpo inteiro está envolvido por essa luz. Música E neste momento você está recebendo as novas frequências da Terra. Música Música Tudo o que você buscou através dessa viagem está sendo fornecido para você neste momento. Música Apenas aproveite e receba com gratidão. Música 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 Após receber essas bênçãos, você traz as palmas das suas mãos, tocando o seu peito e a agradece. Música Agradeça aos seus ancestrais incas que um dia habitaram essa terra sagrada. Música Agradeça pelo conhecimento que aqui eles deixaram. Música Agradeça por tudo o que aconteceu nesse lugar. Música E por todos os fatos que fizeram parte de sua história. Música Música Agradeça pela oportunidade de estar aqui, neste momento, aqui e agora. Música Música Com gratidão no coração, você olha para o lado e vê que a sua mércaba está pronta para te levar de volta para casa. Música Música Dê uma última olhada para a cidade de Machu Picchu. Música Música E saiba que você poderá voltar aqui a qualquer momento, sempre que tiver vontade. Música Entre na sua mércaba e repita mentalmente. Estou pronto para voltar para casa. Música Sua mércaba se eleva um pouco e começa a flutuar, viajando de novo através do tempo e o espaço. Música Música Até que você volta para casa. Música Música Então perceba novamente a sua respiração. Música O ar entrando e saindo pelas narinas. Música Devagarzinho, você vai retornando para o momento presente. Música Percebendo o ambiente ao seu redor. Música Percebendo se há algum som. Música Percebendo o toque, o peso do seu corpo. Música As pernas tocando a cadeira ou o chão. Música Música Nesse momento se sentir vontade pode espreguiçar. Ou fazer qualquer outro movimento que o seu corpo esteja pedindo. Música Então no seu próprio tempo, quando estiver pronto, pode abrir os olhos novamente. Música Música Bem-vindo de volta. Espero que você tenha aproveitado a sua viagem para Machu Picchu. Música Se você gostou dessa experiência e quer visitar outros lugares do planeta, escreve para mim. Será um prazer te levar para conhecer outros portais sagrados. Te espero na próxima aventura. Namastê. Namastê. Música 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 Música